Aliás, vou falar um negócio, o que foi essa promoção da Nestlé do final do ano? Vocês viram a população dos bichinhos? Aí a promoção, deixa eu lembrar vocês, era assim, você juntava seis embalagens dos produtos, né? Porque eu acho que um diretor pensou assim, nossa marca tem que rejuvenescer, temos que trazer as crianças pra nossa marca, temos que trazer gente jovem, o carinho das pessoas, vamos falar uma promoção bacana, bichinhos fofinhos, ah legal. Aí o cara falou, então é assim, você junta seis embalagens, mais R$29,90 e troca por um bichinho. Legal a promoção, legal. Aí não deu certo, não deu certo, alguém falou, não, não deu certo, não deu certo, aconteceu alguma coisa, acho que a gente tem que facilitar pras pessoas, é verdade, tem que facilitar. Alguém falou, não, facilitar, eu vou fazer o seguinte então, você tem que juntar então só uma embalagem, mais R$29,90 e troca pelo bichinho. Que gênio do marketing foi esse cara, o problema não eram as embalagens, R$29,90. Eu vou no camelô e compro três bichinhos por R$15. E aí eu queria entender também que a hora que passava o comercial de bichinho, que era um desenho animado fofinho, e ele passava no intervalo da novela das oito, que é bem a hora que a criança quer ser entretida, né? Então você estava lá vendo o Passione, de repente começava o desenho animado, ah, quem matou o saludo? Não sei, deve ter que ser a hipopótama do bichinho desse. Deve ser a hipopótama, que eu acho que ela está desconfiando.